Legendas por TIAGO ANDERSON 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 então por mais que fique ainda aquele nozinho na garganta é tão rápido, você não sente tanto e aí o Ash acaba agradecendo o Naganadel, agradece também por ter ajudado com o Guzlord também na Liga Pokémon e acaba se despedindo do Naganadel e aí o Pikachu manda assim um choque do trovão pra guiar, né e aí é o fim ele se foi, voltou pra sua realidade, né, e eu acho que um dia o Ash deve reencontrar essa outra Beast novamente, é um Pokémon que fez parte da história dele em Alola e eu acho que pra sempre vai ser importante, uma nota que a gente pode perceber é que quando o Ash resgatou o Naganadel de novo ele resgatou com a Beast Ball, que ele já possuía, então é um sinal que o Ash ainda guarda Pokébolas de Pokémons que já se foram né, então querendo ou não, um dia esse Pokémon pode retornar para ele obviamente mas agora nós vamos falar sobre o episódio em si os sonhos pois é, esse episódio ele vai se focar em sonhos, sonhos e desfechos de cada personagem os amigos do Ash e o próprio Ash então cada personagem vai contar o sonho que tem e durante o episódio vai mostrar alguma coisinha que já está, né começando a caminhar para esse sonho se tornar realidade depois dos acontecimentos com o Naganadel o professor Cucu já está na escola com seus alunos e aí ele pergunta o que vocês vão fazer nas férias? o Sophie é o primeiro a levantar a mão ele está muito animado porque ele e o Molaine, né eles vão para Hoenn na cidade de Mosdip e para quem não se lembra a cidade de Mosdip possui ali, né aquele centro espacial e ele quer fazer umas pesquisas por lá estudar lá porque ele quer se tornar um astronauta pois é, essa eu não esperava mas ele quer na verdade talvez eu até esperava por conta dos acontecimentos com o Minor ele quer se tornar um grande astronauta e por isso que ele acha que é melhor ele já começar a estudar de pequeno então toda a explicação tudo, tudo, tudo já foi dito ali então depois eles não se focaram mais no episódio sobre o Sophie de qualquer forma foi uma coisa que pegou de surpresa ainda assim eu gostei bastante do sonho dele bom, e agora daqui para frente eu vou falar os sonhos que são mais rápidos até o último que é mais longo que eu ia deixar o da Lily porque o da Lily foi o grande foco desse episódio na minha opinião mas eu vou deixar o do Ash por conta do protagonismo do Ash mas ainda assim bora lá o próximo sonho é o sonho da Lana a Lana ela quer fazer uma pesquisa com o pai dela na verdade ela vai fazer uma pesquisa com o pai dela esse é um dos objetivos que ela tem agora e nessas férias ela vai pesquisar o Pokémon Manafi pois é ela quer pesquisá-lo mostrou um livro ali com algumas fotografias do Pokémon o Rotondex até registrou a Dex do Pokémon e ela está muito entusiasmada logo depois é possível ver uma cena extra no episódio onde mostra a Lana com as irmãzinhas dela e as irmãs perguntam se ela pretende capturar esse Pokémon e ela diz que sim ela pretende capturar o Pokémon justamente para fins de pesquisa mas ela quer capturá-lo então mais um personagem de Alola aí almejando um Pokémon mítico né isso sem dúvida é legal porque acaba contornando ainda mais aquela teoria que nós tínhamos que todos os amigos do Ash cedo ou tarde vão ter Pokémons míticos parece que todo mundo acaba tendo uma ligação com um e é o que está começando a se desenhar mais ainda bom depois temos a Malo o da Malo meio que a gente já sabia por conta que né nos episódios passados há um bom tempo atrás a Malo acabou ajudando o Oranguru a tocar o barzinho dele lá no meio da floresta e servir diversos Pokémon nisso ela aprendeu a cozinhar para Pokémon e foi sensacional até porque ela acabou tendo uma ideia que era de criar um restaurante adaptar o restaurante que ela já tem na verdade também para Pokémon um lugar para que humanos e Pokémon possam se alimentar comer e enfim né desfrutar ali de uma boa comida e ela começou a testar alguns pratos e ela convidou os amigos os amigos dela junto com os Pokémon para que provem esses pratos e aí durante o episódio é mostrada a cena onde eles vão lá e acabam se alimentando provando todas as gloseimas que ela fez está muito bacana mesmo e ela diz que é o maior sonho que ela tem objetivo que ela tem no momento e ela está muito, muito feliz por isso muito legal bom, agora vamos para o sonho da Lily eu não iria para o sonho da Lily de cara mas eu acho que vou ter que ir justamente porque eu quero deixar o do Ash para o final e o da Lily ele sem dúvida foi o mais importante desse episódio porque o desfecho da Magiarna vai acontecer eu não esperava o desfecho da Magiarna mas ele vai acontecer e o que acontece é o seguinte pessoal a Magiarna ela vai ser despertada durante esse episódio pois é a Lily acaba dizendo que o sonho dela é despertar a Magiarna esse sem dúvida é o maior sonho dela no momento até porque foi o pai dela que deixou como presente e é uma lembrança eu acho que ela quer manter viva e dar continuidade também ao sonho que ele tinha e aí ela faz diversas coisas para tentar durante o episódio para acordar esse Pokémon é mostrado ela naquele quartinho do pai dela onde ele ficava sempre e ela faz diversas coisas tenta carregar a Magiarna com eletricidade enfim tudo, tudo, tudo para ativar a Soul Heart mas ela não consegue mas ela tenta tadinha até que ela acaba caindo no sono deitada em cima da Magiarna assim com o livro de anotações do pai e aí o livro acaba caindo acorda a Vulpix e acaba acordando a Lily e mostra uma página ali onde está a Magiarna e o Zoroark do pai da Lily em volta da Magiarna dando a entender que o Zoroark passava um bom tempo com essa Magiarna mesma desativada e a Lily acabou tendo a ideia do tipo nossa será que se eu não trouxer o Zoroark para cá eles se reencontrarem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar que possa acordar esse Pokémon e aí ela chama o Gladion ela explica a situação para o Gladion e o Gladion acaba chamando o Zoroark com a Pokébola a primeira reação do Zoroark é de espanto e de nostalgia porque aquele local é um local que ele ficava muito no passado mas o Mo está mais presente ele foi embora o Zoroark acabou indo embora depois né que o Mo desapareceu mas é um lugar que traz muitas memórias para ele e quando ele olha a Magiarna é assim instantâneo ele vai até a Magiarna toca ela e uma aura de ilusão começa assim emana e aí a Lily e o Gladion começam a observar uma cena do passado onde o pai da Lily e do Gladion está com a Lily ainda bebezinha e tentando ativar a Magiarna a Lily estava assim deitada num travesseirinho no chão e ele explicando tentando explicar né para a Magiarna conversando com ela assim mesmo ela desativada falando que ele vai dar de presente para a Lily que ele está muito feliz ele espera que elas sejam muito amigas mas o que ele realmente quer é que ela cuide da Lily né é o grande propósito do Mo e a Magiarna cuide da Lily e aí é nesse momento até bonitinho porque a Lily bebezinha acaba levantando e dando os primeiros passos a Luzamine e o Gladion do passado acabam chegando ali ficam até felizes porque ela está dando os primeiros passos é um momento de comemoração e quando a Lily ouve que o pai dela quer que a Magiarna cuide dela ela começa a chorar e a primeira coisa que ela fala é pai eu quero te ver e eu acho que aquela emoção aquele sentimento foi tão puro tão honesto que ativou o soul heart né o coração da Magiarna com as lágrimas e o sentimento da Lily e a Magiarna desperta e ela olha para a Lily e entrega um buquê de flores para a Lily a Lily obviamente pega aquele buquê e fica feliz porque a Magiarna despertou depois de tanta coisa assim ela acaba despertando e agora ela é oficialmente um pokémon da Lily oficialmente né porque ela estava desativada agora ela está ativada e com esse com esse sentimento com todo esse amor acabou ativando a Magiarna e é muito legal porque durante o episódio essa parte da Lily todo o background é com uma música de fundo muito de aquele lance de realeza né ao mesmo tempo um lance contos de fada então a gente percebe que essa historinha da Lily querendo ou não tem um lance meio contos de fada né o pokémon acordando com as lágrimas e os sentimentos da menina que não vê o pai nunca viu o pai enfim não teve oportunidade de conhecer o pai de fato só quando ela era um bebezinho então todos esses sentimentos todas essas coisas acabaram reativando o pokémon foi um presente do próprio pai é realmente poético muito bonito e ainda continua sendo né uma quest do Gladion e da Lily de reencontrar o pai porque eles acreditam ainda que ele está vivo por conta dos acontecimentos com a Tapu Fini aonde foi revelado que possivelmente o pai da Lily e do Gladion está vivo então assim esse foi sem dúvida o melhor tá mas agora vamos pular para os últimos dois que é o Kiaui e o Ash e assim quando os dois revelam o que eles querem fazer o Ash ele realmente não sabe o que fazer ele fica o tempo todo pensativo já o Kiaui acaba só falando assim ah eu quero lutar com o Ash porque eu não tive a oportunidade de batalhar com ele na liga pokémon e eu quero uma batalha e aí é mostrado durante o episódio que o Kiaui ele acaba falando para o Ash que a Olivia vai monitorar a batalha deles dois né e está programada para os próximos dias o Ash fica animado e a batalha acontece é só mostrada uma batalha de um pokémon contra um pokémon que foi Charizard do Kiaui contra Lycanrock do Ash eu acho que o grande momento dessa batalha porque foi bem rápida foi o choque de Zemuvies né o Inferno Overdrive contra o agora me fugiu da cabeça mas o Zemuvie exclusivo do Lycanrock e aí eles se chocam assim e aí vai várias pedrinhas com chamas para cima do Charizard o Charizard acaba deitando o Lycanrock também porque ele já estava bem exausto só que aí ele consegue levantar quando Olivia ia dizer que era empate o Lycanrock levanta e a vitória vai para o Ash foi um momento muito legal e aí o Kiaui acaba falando de fato o sonho que ele quer ter que ele quer fazer o desafio das ilhas enfim derrotar todos ali e até mesmo se tornar um rei da ilha para proteger a ilha onde ele mora aí a Olivia até fala então você quer se tornar um carro na e aí o Rotom também fica meio chocado assim mas a Olivia gosta desse sentimento de evolução do Kiaui mas ela sugere uma coisa para os dois que eles vão conhecer o mundo porque eles estão presos nessa ilha assim há um bom tempo principalmente o Kiaui então seria interessante que ele viajasse o mundo que ele conhecesse o mundo e depois ele voltasse com mais força para finalizar o seu sonho que é esse que ele quer de proteger a ilha então seria interessante que ele adquirisse mais experiência fora de Alola e pegasse essa bagagem e aplicasse na região de Alola já para o Ash ela fala basicamente a mesma coisa o Ash deveria também conhecer mais sobre o mundo mas ela fala uma coisa muito interessante que é mais ou menos assim o Ash tem que se permitir olhar para o passado e também olhar para a pessoa que ele foi até agora e aí ir em busca do que falta para ele pelo mundo os conhecimentos e tal essa frase talvez indique muito o que o Ash queira fazer no novo anime Pokémon se for confirmado com 100% de certeza que esses dois animes estão completamente conectados eu estou bem entusiasmado para ver isso e o Ash fica pensativo a noite toda e ele não sabia o que ele queria fazer até que ele levanta ele estava dormindo pensativo e decide que ele vai ter que voltar para a cidade de Palette porque ele quer continuar suas viagens e quer conhecer mais Pokémon capturar mais Pokémon e é isso aí então as palavras da Olivia incentivaram os dois principalmente o Ash e agora ele está decidido vai voltar para a cidade de Palette bom essa review saiu bem grande eu achei que seria até fácil resumir os sonhos mas eu tenho que explicar tudinho o que aconteceu então sai quase o tamanho do episódio mas o episódio foi muito bonito mesmo foi muito legal e eu acho que os acontecimentos sem dúvida são sensacionais a minha opinião sobre esse episódio um título que eu quero deixar é um lar um coração e um sonho o lar eu acho que o Ash de Alola que nós conhecemos Alola sem dúvida foi um lar para esse personagem diferente de Canto Jotô Rou ensinou o Nova Carlos Alola foi a casa do Ash Alola foi o mais próximo que o Ash chegou de ter uma família porque essa conexão de família não é mostrada nem mesmo com a própria Delia né porque o Ash sempre está viajando em Alola nós tivemos essa conexão essa segunda família do Ash e eu acho que até ele perceber que a galera estava sonhando planejando coisas ele não tinha nenhum sonho ele não tinha mais vontade parecia que ele tinha concluído os seus sonhos ou que ele tivesse dado uma pausa ele estava realmente se sentindo em casa em Alola e eu acho que agora encaixa também o sonho que eu acabei de citar né os sonhos dos personagens e o sonho do protagonista de continuar crescendo não é porque ele ganhou a liga e termina ali muito pelo contrário continua ele quer conhecer mais Pokémon ele quer mais aventura e ele vai atrás disso por fim e não menos importante o coração porque sem dúvida de todos os sonhos o mais interessante nesse episódio foi o Soul Heart né o coração da Maguiarna que acabou sendo ativado pelos sentimentos e o choro da Lily e ele já vinha mostrando sinais de ativamento durante a saga desde que a Maguiarna foi revelada no anime alguma coisa que a Lily falava ou pensava alguma reação da Lily até mesmo quando a Lily conseguiu usar né o seu Z-Move com a com a Vulpix o Soul Heart reagia porque ele necessitava exatamente dessa emoção pra ficar ativado e eu acho que o ápice de quando ela viu o pai ali naquela ilusão do Zoroark sem dúvida ativou uma coisa forte né tanto nela quanto na Maguiarna que a ativou então por isso que eu acho que um lar um coração e um sonho se encaixam bem pro título dessa review porque se fosse resumir exatamente esse episódio eu resumiria assim né o menino que encontrou um lar e agora tem um novo sonho e um coração que foi ativado por um pokémon que precisava de um coração muito bonito sem dúvida um episódio fantástico a despedida do Naganadel eu já esperava eu já imaginava que isso ia acontecer a forma com que ele veio já era meio duvidosa né e eu acho que seria muito ap o Ash com o Melmetal e com o Naganadel no bolso mesmo que ficasse jogado lá com o Professor Carvalho que provavelmente seria o caso ainda assim é too much pro Ash eu acho que se o Melmetal ficar já é o suficiente inclusive não sei quem vai e quem fica agora né mas Naganadel se foi mas ainda assim um episódio muito bonito um episódio muito muito bonito vale a pena conferir e eu dou 5 estrelas pra esse episódio sem dúvida o episódio que inicia o fim de um ciclo enfim quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio quero que vocês me falem um pouquinho o sentimento que vocês tiveram o que vocês acharam do desfecho da Magiarna lembra essa semana quem não viu eu fiz um vídeo falando sobre o especial né a gente tava especulando e ainda eu falei nossa talvez a Lily vá pra Kalos e lá ela consiga ativar a Magiarna com o Clement eu não sei eu bolei uma coisa na minha cabeça faria muito sentido obviamente mas eu não vou dizer pra vocês que eu não gostei desse desfecho eu achei ele até melhor porque talvez soaria muito genérico simplesmente ela pular pra Kalos com uma Magiarna desativada e pedir ajuda pro menino sei lá aleatório né então eles teriam que se esforçar bastante também pra fazer essas ligações eu não sei se seria tão interessante assim eu acho que a Lily de fato é um personagem meio conto de fadas nesse anime ela não é um personagem como foi a Misty a Mei a Dawn a Serena a Iris ela é uma personagem meio singular né eu gosto da Lily por isso a Lily evoluiu muito como personagem primeiro episódio de Seymun até então aquela menina assustada que não podia tocar no Pokémon né e no final das contas da sua história ela acaba entregando entre aspas né um coração pra um Pokémon e é se isso não é poético eu não sei o que é enfim tá muito longo isso aqui mas um abraço um beijo a gente se vê logo logo eu quero saber a opinião de vocês fui